Música Os trabalhadores da Petrobras estão em greve em todo o Brasil. Aqui na Bahia, os petroleiros fazem diversas manifestações, como esta que aconteceu na última terça-feira, na refinaria Landufo Alves, em São Francisco do Conde. Durante o protesto pacífico dos petroleiros, a polícia militar, que tem a obrigação de servir e proteger, acabou impedindo com truculência o trabalho dos diretores do sindicato e da imprensa. Com arma em punho, os PMs exigiram ao repórter fotográfico Van Dijk Costa que fazia a cobertura da greve, que entregasse o equipamento, desrespeitando o direito da liberdade de imprensa. Ao questionar o porquê da prisão do jornalista, o coordenador do Sindipetro Bahia e conselheiro de administração da Petrobras, David Bacelar, foi agredido e também preso. Mas demonstrando a intransigência e a falta de diálogo e negociação da empresa, nós temos aqui o exemplo de um gerente-geral da Petrobras, no caso da refinaria Landufo Alves, o senhor Ney Agolo, que infelizmente, de forma muito truculenta, tem aqui tentado barrar e desmobilizar a categoria na refinaria. Mas, infelizmente, esse tiro acabou saindo pela culatra e ele acabou mobilizando ainda mais as pessoas. O que é que ocorreu? Esse senhor mandou aí dois gerentes dele negociar com alguns policiais militares ali no portão 1, nós estamos com a cena, que deve ser repercutida aí através da nossa imprensa, fotos também disso, desse episódio grotesco e suspeito de uma negociação de gerentes com alguns policiais militares para tentarem acabar com o movimento grevista aqui na refinaria Landufo Alves. E quando nós retornamos, questão de menos de uma hora, uma viatura cheia, chegou aqui a esse local, invadiu essa área aqui, atingiu até alguns companheiros aqui do MST, derrubando cadeiras e as pessoas que ali estavam, quase que um atropelamento com lesões pessoais dessas pessoas. Um dos policiais desce dessa viatura muito exaltado e vai em cima aqui do companheiro Van Dyck tentando tomar a máquina fotográfica dele para retirar o cartão de memória que estava com as imagens daquela reunião que citamos aqui no início, onde os gerentes estavam negociando com policiais militares a forma de acabar com o movimento. Isso é o que nós suspeitávamos e se evidenciou nessa ação desse policial, que ao tentar tirar a máquina do Van Dyck, o Van Dyck, é claro, não entrega a máquina para ele, por entender que é um direito constitucional que ele tem de fazer o seu trabalho de repórter, fotográfico. E nessa discussão sobre entrega ou não entrega a máquina, o Van Dyck acabou recebendo ordem de prisão com o policial alegando desacato à autoridade, que entendeu ter sido desacatada. Fomos até o policial para interpelá-lo sobre isso, os motivos dele ter prendido ou dado voz de prisão ao Van Dyck, ele não nos explicou a razão e por questionarmos demais ele, ele também nos deu voz de prisão e além disso nos imobilizou e além de ter feito isso, acabou também me algemando, não se dando por satisfeito com as agressões que tinha feito. Me algemou, colocou na viatura, colocou também o companheiro Van Dyck, o companheiro Aguinaldo Soares, diretor de saúde e segurança do nosso sindicato, e nos levou, nos conduziu para a delegacia de Candeias e São Francisco do Conde, alegando desacato de autoridade para os três diretores que estavam aqui exercendo o seu legítimo direito de fazer greve, de cobrar da empresa mudanças na sua gestão, mudanças nesse processo de privatização e desmonte da empresa, não somente cobrando da empresa, mas também do governo. Passamos por esse episódio trágico, sem termos cometido nenhum delito e termos sido colocados na mesma situação de um bandido, um marginal, um traficante, um estuprador, algemados aqui e levados a uma viatura, infelizmente para a delegacia, como se marginais nós fôssemos. Repudiamos aqui a atitude do gerente-geral Ney Argolo, ratificada pelo gerente de divisão Rafael Paradela, que combinaram esse jogo com algumas pessoas da polícia militar e que tentaram aqui, companheiro e companheira, acabar com o movimento nosso, de forma bastante grosseira, tentaram aqui prender lideranças do movimento aqui na refinaria Landufo Alves, para que no outro dia, terça-feira, pós-feriadão, nós não tivéssemos aqui uma quantidade suficiente de pessoas para abordar aqui os trabalhadores, conversar com eles, como nós fizemos. O tiro saiu pela culatra por quê? Porque nós conseguimos sair da delegacia às quatro e meia da manhã, chegamos a tempo aqui no trevo da resistência e conseguimos, felizmente, expor aqui o que aconteceu na noite anterior, onde o Ney Argolo, gerente-geral da refinaria, promove aqui essa cena assustadora e revoltante, que é o que causa indignação mesmo, porque ele consegue fazer com que a polícia militar, que deveria fazer segurança pública para a população baiana, venha aqui fazer segurança privada, numa área privada de acesso exclusivo à refinaria Landufo Alves e, mais ainda, recebendo ordens para agredir, para prender e retirar do movimento, lideranças do movimento sindical. Vai, sim, responder por isso em todas as instâncias que nós pudermos. A greve em defesa da Petrobras e dos trabalhadores vai continuar. A assessoria jurídica do Sindipetro Bahia está tomando todas as providências para denunciar a prática ilegal e violenta da polícia militar. Abertura 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 Abertura